Me Digo Que Seria Do Samba O Samba sem a presença, na figura feminina Não seria a mesma coisa, não teria o mesmo clima Como a noite sem a lua, a rua sem a esquina Seria a flor sem perfume, um lume que não ilumina Me Digo Que Seria Do Samba Se Não Tivesse Mulher Quando usa a inspiratura, como a cantora ou dizendo no pé E a mulher numa roda de samba, é presença fundamental Na praça, na praia, na rua, num barzinho fundo de quintal Sambando na ponta do pé, tem ditações entre nós Mas pode também ser cantando, nos presenteando com a sua voz E a mulher quando canta samba, faz homem virar tiete A exemplo de Clara Nunes, Lécia Alcione e Pet Elza Nils e Clementina, jovelina aquela joia rara E a primeira dama do samba, Dona Ivone e Lara Me Digo Que Seria Do Samba Se Não Tivesse Mulher Quando usa a inspiratura, como a cantora ou dizendo no pé Me Digo Que Seria Do Samba Se Não Tivesse Mulher Quando usa a inspiratura, como a cantora ou dizendo no pé Me Digo Que Seria Do Samba Se Não Tivesse Mulher Quando usa a inspiratura, como a cantora ou dizendo no pé Me Digo Que Seria Do Samba Se Não Tivesse Mulher 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 Se Não Tivesse Mulher